Música Vamos começar com um pedaço de papelão Com uma régua vamos fazer a letra dos noivos No meu caso é um C e um T E vamos aproveitar o papelão para fazer um coração Música Música Depois de cortar vamos pintar com tinta comum as letras e o coração Eu estou usando o branco porque eu vou fazer uma mesa clean Música Com a ponta da tesoura é só fazer vários furinhos na letra e nos corações Em seguida vamos colocar uma lampadazinha de pisca pisca em cada furinho Música 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 Com uma garrafa de vidro pegue um pedaço de lã E enrole várias vezes na boca da garrafa E em seguida faça um nozinho bem apertado Música 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 Com uma régua meça mais ou menos quanto você vai precisar de linha Para poder ter a altura da garrafa que você deseja na decoração Música Com um pedaço de fita de cetim vou colocar em volta da garrafa E em seguida vou finalizar com um laço chanel Eu finalizei a minha garrafa com flores brancas fake Mas você pode colocar um pouquinho de água e colocar flores naturais Música É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de clicar no gostei De se inscrever aqui no canal E compartilhar com os amigos as ideias No blog vai ter mais informações e fotos das ideias de decoração para casamento Música 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 Música